A perda de um filho é uma coisa incomparável. É a maior dor que um ser humano pode passar. Nada se compara. A minha filha é engenheira do Estado. Ela vinha, em trânsito, de Mossoró para Natal. Eles perderam o controle do carro. Infelizmente, vinha o carro no sentido contrário. E aí esse carro bateu de um contra o outro e morreu. Ou morreram, né? A minha filha, morreu o motorista e o engenheiro. Ele tinha 24 anos na época. Foi no dia 28 de junho de 2014. Ele estava saindo de Araguari. Tinha feito três dias de residência. Ele foi fazer uma ultrapassagem. E o carro que vinha na frente, um Ecosport, na hora que ele ultrapassou, fechou. E ele entrou embaixo de uma carreta, uma Scania. E ele faleceu na hora. Ele partiu na hora. Foi muito difícil. Inclusive, ela tinha almoçado no dia anterior conosco, lá na praia. Quando foi cinco e meia da tarde, foram nos apanhar na praia, ela tinha sido assassinada. Não disseram de imediato, não. Só que ela faleceu no local mesmo do assalto. Primeiro, a gente não acredita, né? A gente não aceita. Acha que é um sonho. E depois a gente entra no estado de torpor. Aí foi um desespero muito grande pra mim, pra minha esposa, pra minha netinha, pra Andréa, nossa outra filha. É muito chocante pra mamãe quando você recebe a notícia. Porque com 24 anos, eu tô com 51. Eu esperava ele na formatura dele. Tava encomendando, tava organizando a festa. Ele tava vindo no dia seguinte, eu ia buscar no aeroporto. Eu peguei o primeiro voo e saí correndo eu e meu marido pra sepultá-lo. É muito complicado. Esse grau de luto, que é o luto de uma filha, né? A gente não come o que preste. Não dorme o que preste. E sente várias dores musculares. Então, você passa a ser uma pessoa doente. Você fica num estado doente. O GAMP, Grupo de Apoio a Mães Espais Emutados e Esperançosos, foi criado dois anos após o falecimento de minha filha, Angela. Morreu de acidente de carro no interior do estado. É um grupo de iguais. Eles conhecem a mesma dor. Eles se sentem mais à vontade pra expressar os seus pensamentos e sentimentos. Eu perguntava, no início, diariamente pra ela. Essa dor passa? Eu cheguei 17 quilos abaixo do que eu tô. Com anemia, entrando em pronto-socorro com pressão alta. Eu falei, essa dor passa, essa dor que é uma dor física. A dor na alma era tão grande que ela se tornou física. Porque o mais difícil de tudo é a pessoa sente aquele impacto e tem dificuldade pra retomar a vida. Tenta se isolar. A vida pra aquela pessoa parou naquele momento, né? Porque ela não sabe como é que vai dar continuidade, como é que vai ser daqui pra frente, que vida é essa. Ainda se pergunta se foi um pesadelo, se vai acordar. O tempo do seu luto é diferente do tempo de um luto de outra mãe. Vai depender do esforço que você fizer para entender esse luto, para vivenciar o luto e para aceitar. Meu marido demorou um pouco mais pra aceitar, porque ele questionou muito Deus. Eu falei, porque nós fomos escolhidos e ele foi chamado. Então vamos pedir a benção de Deus para todos nós e a paz para todos nós. Vamos rezar por Ângela. Amante Prefeira. Iã. Salomé. Salomé. Anjula. Maria Clara. Antônio. 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 Gisela. Maria Lívia. Maria. Amante Lívia. Cala Vinícius. Antônio. Você lembra, por instante, da vontade de chorar. Não passa, isso não passa, não vai passar nunca. Você se acostuma com a ideia de ter perdido seu filho. Tem dias que a gente não se conforma. Chora a neta, chora eu, choro o esposo dela. É uma coisa muito triste, muito triste, muito triste mesmo. A saudade física de você dar um abraço e tudo, essa eu tenho a certeza no meu coração que ela vai vir e vai voltar. Tem dias que ela é maior, tem dias que ela é menor. Mas a dor física da alma que adoece o corpo físico, essa passa. Hoje eu acredito que tudo tem a sua hora e seu tempo. Se aconteceu, é porque teve um propósito muito maior. A gente costuma dizer, estão ressignificando a vida, porque a vida não é mais a mesma. Quando um filho morre, muitos planos, muitos projetos são interrompidos. E é toda uma caminhada, uma caminhada longa, de uma nova estrada, mas onde há muita luz. Música Amém.